O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em Brasília, onde tem encontros com diversos ministros sobre o problema da segurança pública no Estado. Em Brasília, Cláudio Castro participou nesta manhã da instalação do Conselho da Federação. Com representantes dos poderes federal, estadual e municipal, o Conselho foi criado para enfrentar problemas estruturais do país. À tarde, Cláudio Castro tem reuniões com diversos ministros para tratar da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Num primeiro momento, está descartada a intervenção das Forças Armadas no Estado. O Rio de Janeiro já possui o auxílio de 300 agentes da Força Nacional de Segurança que atuam em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para coibir a entrada de armas e drogas. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, uma das preocupações é o controle de portos e aeroportos. O governo federal pretende intensificar a fiscalização. Ontem, o governador teve uma reunião com o secretário-executivo do Ministério, Ricardo Capelli, que definiu a criação de um grupo de trabalho para concentrar as investigações nas ações financeiras dos grupos criminosos que atuam em território fluminense. A ação terá a participação de representantes de instituições de segurança e controle financeiro, como a Fazenda Estadual, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. No fim da noite de ontem, na região norte do Rio, a Polícia Civil prendeu André Felipe Mendes, considerado o operador financeiro de uma das maiores milícias do Estado. A quadrilha, comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera, atua na região da Baixada Fluminense. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes, para o Jornal da Tarde.